Música O clima esquentou nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Em pauta o programa Ruas do Povo, do Governo do Estado. O programa Ruas do Povo, do Governo do Estado, que tem como meta asfaltar ruas nos 22 municípios do Acre, tem sido alvo de críticas nos últimos dias, por causa das chuvas que começaram a cair com mais intensidade no Estado. Os fortes temporais trazem à tona algumas falhas na execução das obras. Em bairros onde o trabalho já foi concluído, algumas ruas apresentam desgaste na camada de asfalto e até buracos em alguns trechos. Em locais onde as obras ainda estão em andamento, a população reclama da lama e dificuldade de tráfego para veículos e pedestres. Nesta quarta-feira, o assunto foi discutido na Assembleia Legislativa. Deputados de oposição exigiram mais fiscalização às empresas que executam as obras. Eles responsabilizam o governo pela má qualidade do trabalho realizado. Como foi feito o contrato daquela obra? Eu não posso sair atrás de uma empresa. Eu tenho que sair com o gestor. O gestor é quem tem que ser responsabilizado. E o gestor procure as obras, as empreiteiras, porque são várias. Eu tenho que fiscalizar, é o gestor. Os deputados governistas reagiram, defendendo o programa Ruas do Povo como a maior ação na área de infraestrutura urbana já realizada no Estado. O deputado governista Helder Paiva admitiu falhas pontuais na execução das obras, que serão corrigidas. Ele atribuiu os problemas ao grande volume de obras que está sendo executado. Pode até, senhor presidente e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, ter falha aqui ou ali, porque todos os projetos, pode acontecer isso. Mas isso não inviabiliza, isso não tira o brilho de um grande projeto que está sendo realizado pelo governo do Estado. O programa Ruas do Povo tem como meta asfaltar até 2014 mais de 2 mil ruas nos 22 municípios do Acre. A previsão é chegar ao final deste ano com mais de 800 ruas concluídas. As obras são financiadas por empréstimos do governo do Estado junto ao BNDES e Caixa Econômica Federal. Legenda Adriana Zanotto